Elton, você que é uma pessoa que usa iPhone sem capinha... Pô, me entregou, hein? Já tá pensando em trocar? Pô, a pergunta é complicada. E olha que a gente tá vendo aparelhos que são tentadores, hein? Ó, de julho pra cá, foram lançados iPhone 16, Pixel 9, o Z Flip 6, o Z Fold 6, o Mate XT, que é aquele smartphone da Huawei que dobra em 3, achei feitiçaria. O Magic V3 da Honor, ou seja, aparelho pra caramba. É claro que, como a gente vai chegando em outubro, todo ano a gente já sabe, vai vir um novo iPhone por aí. E dessa vez é um iPhone 16, que é o primeiro todo trabalhado em inteligência artificial. Algo que a gente cansou de falar aqui em Deutilt. É tentador, viu? Querer comprar um outro. Mas o que tem de novidade, assim? Cara, me convence a trocar o meu iPhone 14 Plus pelo iPhone 16. Ó, pela primeira vez, a Apple tá apostando em novos botões. O outro iPhone já tinha um botão, mas vai vir um botão pra você tirar fotos de um jeito mais orgânico. Mais orgânico. Me explica. Você com esse novo botão, que eles estão chamando de controle de câmera, você vai conseguir dar um zoom, voltar o zoom, aumentar o desfoque, sem colocar o dedo na tela, sabe? Ficar enchendo o dedo. Porque além de não usar capinha, eu também não uso proteção de tela. Puta que parada. E o dedo na tela me incomoda, eu tenho toque. Com esse novo iPhone, você não vai precisar disso. Parece uma coisa besta esse botão, mas esse novo botão, que vai ser usado pra acionar a câmera, ele também vai ser usado pra acionar outros serviços e aplicativos de terceiros que usam a câmera. Por exemplo, vai ter uma parceria com a OpenAI pra você, com a câmera, mirar algum problema de matemática e o chat GPT vai resolver pra você. E pra isso, você vai apertar esse botão. Mas isso a gente tá falando do hardware, sabe? Também mudou câmera um pouquinho ali o design dela, a bateria melhorou um pouquinho, tem um novo processador de inteligência artificial, mas o grande carro-chefe desse novo iPhone é o Apple Intelligence. Mas não funciona no meu 14? É, cara. Aí tem aquela coisa, né? Não? Não vai funcionar no seu 14. Essa é a maior justificativa da Apple pra trocar o seu celular. Antes de tudo, a gente tem que dar alguns passos atrás e falar desse Apple Intelligence, que quando ele vira uma sigla, ele vira AI. É, que a gente já discutiu aqui no Deutilt que a Apple conseguiu criar sua própria AI, que é a Apple Intelligence, não é o Artificial Intelligence. Exato, exato. Sempre quando lançam um novo celular, as empresas, as fabricantes, elas começam a alardear os trunfos desses aparelhos. E o maior trunfo desse aparelho é o AI, que não é a Artificial Intelligence, mas é a Apple Intelligence. E a Inteligência Artificial no celular está virando o trunfo de vários aparelhos. Só que quando a gente vai falar com quem usa aparelho de verdade, e se a gente perguntar, cara, você precisa de Inteligência Artificial? Muito provavelmente a resposta vai ser não. Ela vai dizer que ela precisa de uma câmera melhor, de uma bateria e alguma coisa do design. E se você perguntar para a pessoa o que ela precisa de uma câmera melhor, muito provavelmente ela não vai saber quantificar no que o celular tem que melhorar. E as empresas sabem disso. Elas sabem que a percepção do usuário está muito distante do que elas têm para oferecer. Ou seja, elas têm que acenar com muitos atrativos, muitos incentivos para fazer você querer trocar de celular. Porque se a gente imaginar, nos últimos 15 anos, quando o celular foi lançado, quando o smartphone foi lançado, todo mundo queria ter um, e todo mundo passou a ter um, e o boom de vendas foi gigantesco, porque ninguém tinha. E por ser uma tecnologia nova que estava se adaptando, as pessoas trocavam com muita frequência. Um ano, um ano e meio, dois anos. Hoje em dia, as pessoas levam mais de dois anos para trocar de celular. Por que tem todo ano um celular, então? Se você não está pronto para comprar o celular a cada ano. Porque as empresas precisam vender. Elas precisam vender. Então essa é a pergunta que a gente deixa nesse quadro, nesse bloco. Você precisa de um novo celular quando um novo smartphone é lançado? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Porque as suas necessidades já foram atendidas pelo aparelho que você tem. Não sei que seja uma coisa que traga uma funcionalidade muito específica que você queira. E eu raramente troco, assim. Qual foi a última funcionalidade que você viu e falou assim, é agora que eu tenho que comprar esse aparelho? Não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Nunca. Eu troquei, só para você ter uma ideia, eu estou com 14 Pro, acho. Mas eu troquei, sabe qual? Qual que era o meu anterior? Era o 8. Uau. Com o botãozinho, sabe? Eu troquei o de botão pelo 14, assim. Agora eu até trocaria por um 15 ou 16, muito por conta de uma... Mas é uma preferência minha, assim, que é o carregador USB, né? Por ser carregador USB. Que nem foi uma decisão da Apple, né? Foi uma coisa de regulação da União Europeia que forçou tudo isso. Exato. Então é isso. Agora tem gente que tem a necessidade, né? De trocar de celular todo ano. Sim. Mas eu fiquei triste que o meu não vai rodar o Apple Intel isso agora. Essa é uma questão. As empresas sabem que você não quer mudar de celular. Tem gente que só muda de celular quando não dá para ver mais a tela de tão quebrada que ela está, sabe? Eu estava sem essa pegada. É que o meu 8 parou de atualizar, né? A bateria estava no saco. Você tocou num ponto importante. As empresas sabem que você não quer trocar de celular. Então ela cria artimanhas para fazer com que você queira trocar. Você precise trocar de celular. Uma delas é fazer com que o sistema operacional deixe de rodar em aparelhos antigos. Tem aspectos de segurança que não podem ser atualizados em aparelhos com hardware. Que não dá conta de processar todas aquelas configurações novas e que exigem mais. Mas também tem o quê de vamos renovar esse parque de aparelhos. Só que a Apple é a Apple, né? Ela criou, em cima do que chamam de obsolescência programada, que são todas essas técnicas que fazem com que, que forçam você a ter que adquirir outro produto, ela criou uma outra camada, que é do Apple Intelligence. O sistema operacional vai deixar de rodar em aparelhos antigos, mas além disso, o Apple Intelligence, a IA da Apple, só vai funcionar no iPhone 16, que vai ser lançado agora, e no 15. Ou seja, Diogo, você vai ter que trocar... Você rodou. Rodei. Você rodou. Rodei, tá. Eu vou pensar. O seu é qual? O meu é o 13. Ou seja, rodei junto com você. Rodou junto comigo. É que assim, a gente começou esse bloco te fazendo uma pergunta, e você contou muitas histórias boas, aprendi bastante, só que você não respondeu. Você vai trocar de celular ou não? Eu acho que não vai ser dessa vez que eu vou trocar de celular. Porque eu achei muito boas as funções de inteligência artificial, porque elas estão entranhadas dentro do dia a dia, sabe? Eu acho que isso é um diferencial do iPhone para os outros aparelhos. Ela não criou nada novo para você usar inteligência artificial, mas a inteligência artificial é naquilo que você já faz. Ela colocou na funcionalidade interna, né? E conhece muito bem seu perfil, né? Exato, exato. Tem coisas para você fazer outras atividades com profissionais e tal. E tem uma estratégia para ganhar dinheiro também, que é o botão que eu te contei, sabe? Aquele botão, em algum momento, vai... Aquele botão que controla a câmera, ele vai ser usado para fazer parcerias com outras empresas. Cara, eu estou desconfiado desse botão. Por quê? Você acha que não vai dar bom, não? Ah, não sei. É igual aquela... Quando lançou aquela Tab Bar do Mac. Eletrônico. O meu Mac tem... Eu odeio isso, cara. Eu odeio. Você já teve? Já. Não ia irritante? Aham. Tipo, puta, era para ser legal, mas não foi. Entendeu? Então, não sei. Estou desconfiado desse botão aí. Mas tem um quê de sagaz nessa estratégia da época. Porque conforme a IA dela está entranhada em coisas que a gente já faz, e se a gente abrir mão dessa inteligência artificial, a gente continua usando o aparelho? E esse botão, se você tirar ele, ele continua funcionando? Se essa estratégia de inteligência artificial flopar, a Apple finge que nunca existiu. E começa... E aí o iPhone 17, 18... Já não tem mais. Vai ser o dumpfone da Apple. E aí ela vai vender isso como um grande trunfo. E aí vai ter gente que vai falar assim, porra, que saudade de ter um celular sem inteligência. Eu vou comprar esse daqui. Ou seja, a gente volta para o começo da conversa. Você precisa comprar um novo celular quando uma empresa acabou de lançar ele? Ou você pode esperar um pouquinho antes de entrar nessa raiva? A resposta é não. Não precisa. Concordo com você. Uau.